Esse bloquinho, olha que fofinho que ele é. Ele é um tom de craft e tem nesses quatro modelos maravilhosos. Alguns são decorados só em volta. Esse aqui também, tem um coraçãozinho até. Esse aqui tem um coração no meio e esse é pautado. Vou mostrar pra vocês a quantidade de folha que vem nele. Ele é bem grossinho, então ele rende bastante. Perfeito pra fazer diversas anotações.